O tempo, ele não é um fator de libertação psicológica. Por causa da nossa cultura, somos condicionados a alimentar vários tipos de apegos, os quais os qualificamos como sendo amor. Então, compartilhamos do medo de nos desapegarmos da família, dos ambientes, dos relacionamentos. O fato é que não sabemos como estar neles sem dependência. E quando a observação nos torna conscientes dessa dependência, não sabemos como requalificar o que move esses ambientes, esses relacionamentos. Outro fato a ser observado é o condicionamento compartilhado de que temos que aprender a ficar sós e que, para isso, necessitamos de um longo período de tempo de solidão. Eu não concordo com isso e compactuo da afirmação feita por alguns mestres de que o tempo não é, de fato, um fator importante no alcance da integridade do indivíduo, da verdadeira maturidade, da libertária e integrativa revolução psicológica. Eu observo que a crença na necessidade do tempo também é uma das formas de condicionamento cultural. Se o indivíduo observar em sua própria experiência, bem como a experiência daqueles que o cercam, facilmente ele perceberá que o tempo, além de se mostrar permanência na angústia, na inquietude, na limitação de expressão de ser, o tempo não produz real transcendência dessa estrutura limitada, débil, insegura, medrosa e psicologicamente dependente. Em vista dessa percepção, surge o questionamento. Será ou não possível a ocorrência de algo que nos liberte, de imediato, da prisão, que é a estrutura limitada, débil e condicionada pela qual vivenciamos nossas ambientações, relações e o que pensamos ser a realidade? Qualquer indivíduo que tenha avançado muito no processo de descondicionamento alcança a percepção da necessidade de uma liberdade imediata, não de uma ou mais situações específicas criadas pela carência de lucidez, mas sim da totalidade dessa estrutura que, por ser insegura, medrosa, confusa, carente de lucidez, sempre busca por situações que, inevitavelmente, a seu tempo, terminam na limitação, na inquietação e na confusão de alguma forma de dependência psicológica. Apesar da internet estar cheia de vídeos melosos que sustentam o tempo como o maior fator de maturação, como o nosso maior amigo, qualquer indivíduo sério pode se dar conta de que o tempo é uma outra forma de condicionamento limitante. O tempo pode ser necessário no campo material e físico, como, por exemplo, na construção de um edifício, de uma estrada ou na recuperação da quebra de um osso ou de uma doença física. No entanto, como validar isso no alcance da real libertação psicológica? Isso não faz sentido para qualquer questionador sério. E observamos também que o exercício do pensamento, por mais aguçado que seja, sempre será condicionado, e que, do mesmo modo que o tempo, o pensamento não tem como apresentar a resposta que realmente produz liberdade psicológica. Com essa consciência que a observação passiva não reativa vai trazendo, quanto aos vários tipos de apegos e de dependências que sustentam um estado imaturo de ser, a estrutura mental e emocional vai sendo exprimida cada vez mais, se vendo cada vez mais sem opção de saída. Nossa estrutura mental e emocional condicionada, insegura e dependente, com a observação, vai colapsando a cada respiração, o que leva o indivíduo à percepção da necessidade de duas ocorrências que talvez possam produzir a transcendência da estrutura condicionada. Ou um assistido colapso total da estrutura, ou uma repentina e encausada percepção expandida da ação libertária. Alguma dessas duas ocorrências precisa ocorrer. Caso contrário, o indivíduo permanece no tempo, que é continuidade da limitação e sofrimento. No tempo, o pensamento se propaga, inclusive o pensamento que cria a necessidade de tempo, de solidão, de luto. Mas nada disso liberta de fato. Isso só transfere a fonte de apego e de dependência, visto que a estrutura permanece. E, o pior de tudo, por causa da memória da experiência da dor, tal estrutura se torna ainda mais insegura e calculista. Quando o indivíduo observa bem, facilmente ele percebe que o tempo só produz um respiro para que a estrutura possa se recompor e, tão logo recomposta das crises de angústia e ansiedade, parta para outra forma de cálculo, como tentativa de superação de sua insegurança, confusão e falta de sentido. Veja, por exemplo, o caso da morte de um ente querido ou de um ente a que estamos apegados. O tempo até recompõe dessa dor, mas não liberta da estrutura criadora de novos apegos. Ao contrário, a estrutura permanece, sendo percebida novamente diante da ocorrência de outro luto. E, engajados nesse modo de ser, nesse modo de viver, a maioria dos indivíduos se depara com a inevitável morte do corpo físico num estado imaturo, inseguro, medroso, dependente, apegado, inclusive apegado na própria vida insegura que sempre levou, sendo que apenas alguns poucos, por estarem cansados de uma vida de sofrimento e destituída de real sentido e conexão, sentem-se aliviados pela aproximação do fim da própria existência. Por isso que afirmamos a urgência de uma poderosa ocorrência interna que nos depure a percepção e a experiência da realidade, nos apresentando, finalmente, a verdadeira liberdade psicológica, sem a qual não temos lucidez, não temos como saber o que vem a ser a plenitude do viver, a vida em abundância, a conexão real. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri